Tudo. Pobre Gilberto. É, eu senti muito a pena ver o coitado... O que foi, Ana? Minha vovózinha. Aconteceu alguma coisa com a minha vovózinha. Vovózinha! Poxa vida, Gilberto. Agora nos demos muito mal. Você acha que eu vou ser castigado pelo cara de sapo, pelo que aconteceu? Quem sabe? Esse sujeito é capaz de inventar qualquer coisa. Não importa. Ele pode fazer o que quiser. E agora, gatão? Eu acho que você se deu muito mal com a Patricia. E aí E aí O que é? Não, nada. É que... Você está bem, vovózinha? Sim, com muito trabalho. Mas estou bem. Onde vá para a sua sala? Olha, o importante é não desanimar. Vai ver como Xavier vai te consertar e nunca mais vai acontecer isso. Não se preocupe. Calma. Fique tranquilo, tranquilo. Não põe nada. Vá ver como o Xavier vai te... Que calor está fazendo, não é? Já foi, já foi. Mas diz, estão te tratando bem ou não? Então, Xavier... Como vai, Sr. Cristiano? Quando vai aprontar o meu carro? É que eu ainda não encontrei a bomba de gasolina e é que eu tenho e não serve mais. Mas estava novinha. Sr. Cristiano, como assim novinha? Seu carro é de 1924. Como assim novinha? Por isso, ainda estamos em 2001. Você acha que não aguenta mais? Olha, eu acho que não, mas... Não? Não se preocupe, seu carro não vai morrer, Sr. Cristiano. Por favor, Xavier, não deixe o meu carro morrer. Não se preocupe, Sr. Cristiano. Eu quero ver. Eu posso pedir a Isabel para vir examiná-la, professora. Está muito pálida. Não, não precisa. Já disse que estou bem. Cláudia, marque uma consulta. Vamos juntos, vamos hoje, buscando a felicidade. Vamos hoje, vamos hoje. Vamos hoje. Está arrastando a asinha para alguma menina, não? Ali vai a luz dos meus olhos, que sem ela se apagarão para sempre. Na minha terra, dizem que quando a gente não pode ter quem a gente quer, pelo menos tem uma foto. Já é alguma coisa, não é, gordinho? Claro, é uma boa ideia. Me empresta. Bom, leva. Me empresta. Onde é que ele vai levar a máquina? O Pedro estava muito agoniado. O que a Ana disse deixou ele terrivelmente confuso, Salvador. Mas tinha por perto uma mulher maravilhosa, que soube tranquilizá-lo. Quando os vi juntos, Melissa, veio à minha mente uma imagem na qual jamais havia pensado. Do que está falando? Senti que se me acontecer alguma coisa ruim na vida, meu filho não ficará sozinho. Ele tem você. Olha, Salvador, eu acho que o pobrezinho está passando por uma crise muito difícil. Eu espero que ele possa superar. Tomara que todos possamos resolver nossas próprias crises. Melissa. Beleza. Obrigado. Eu preciso da sua ajuda. O que você quer? Olha, eu vou tirar umas fotos da Patrícia na aula de balé. Ficou maluco? Isso é contra as regras do Instituto. Eu sei, mas preciso fazer isso. Me ajude entrar num salão de dança. Me desculpe, mas eu não vou ajudar. Por favor, você gosta dessas travessuras. Já esqueceu? Não gosto mais, Rafael. Não vou fazer nada que seja contra o regulamento. Mas que chato. Obrigado, amigo. Aposto que Sete Léguas vai me ajudar. Ele que é meu amigo. Não é igual a você. Já sabem que eu não tolero trapaças. Ai, professor. Eu tenho que ir ao banheiro. É uma emergência. Eu acho que a comida me fez mal. Não precisa ser tão expressivo. Vai logo. O que aconteceu com o carro, vovô? Eu temo o pior. Precisa de um fígado novo. E é muito difícil conseguir um doador. Os carros não têm fígado, vovô. Mas tem bomba de gasolina que dá no mesmo. Não é o mesmo. Uma bomba de gasolina pode se conseguir em qualquer ferro velho. Meu carro nunca vai usar uma peça de ferro velho. Prefiro que nunca mais volte a andar. Vovô, é melhor eu nem falar mais nada. Olha, já terminei de invernizar o armário do salão de dança. Que bom, que bom. Vem, vamos levar. O que eu levo sozinho? Agora eu não posso. Não vê que eu estou sofrendo muito? O que eu estou sofrendo que nada, vovô? Vem, me ajude a levar. Está na sala de manutenção. Vamos logo. Vamos! Eu não sei. Eu sinto bem os seus sinais, mas tem uma coisa que me preocupa. Não sentiu nada diferente nesses últimos dias? Não. Talvez eu esteja enganada, mas... Bem, sim. Hoje eu tive um desmaio. Diga-me como foi. Não, não. É que comecei a sentir uma tontura, depois uma dor muito forte, a minha vista ficou turva. De repente, eu acordei ali, no chão do meu gabinete. Isso confirma as minhas suspeitas. Venha, Julia, vamos fazer uns exames. Não, não, não. Vocês médicos sempre exageram tudo. Estão perfeitamente bem. Não preciso de exames nenhum. Olha, e tem mais. Se esqueça que vim ver você. Não diga a ninguém. E por que isso? Porque não suporto que cuidem de mim como se fosse um bebê. Não é um bebê, Julia. Mas não são só os bebês que precisam de cuidados e de atenção. Também não sou tão velha. Ou sou... Olha, eu não quero discutir com você. Vamos agora mesmo ao laboratório para fazer uns exames de que preciso. Agora? Mas, mas... Eu não vou discutir, Julia. Ah, mas que gênio é esse? Na minha idade vai estar pior do que eu. Vamos. Vem. Vem cá. Vem. As suas ordens, chefinho. Vem cá. Você não notou nada de estranho no bolinho? Não, chefinho. Por quê? Pensa que ele pode estar tramando algum atentado contra o senhor? Não, imbecil. É que eu vi ele conversando com o Pedro. E depois saiu falando que estava passando mal. Ah, isso. E é que ele vai correndo tirar fotos de uma menina na aula de balé. E me pediu a câmera. E o Pedro já sabe? Não sei. Mas se quiser eu torturo ele até dizer tudo. Não precisa. Agora eles vão me pagar por tudo que me fizeram. É. Estou disposto a chamar os melhores mecânicos de Houston para examiná-lo. Calma, vovô. Em Houston tem médicos e não mecânicos. Você é um desalmado. Já vi que não gosta mesmo dele. Não gosta. Ah, eu gosto sim, vovô. Mas ele é só um carro. Mas ele não é um carro qualquer. Ele é o melhor carro do mundo. E tenta. Vem, me ajuda. Olha aí. Segura aí. Espere. Vai, segura aí. Ah, vai. Vai, força. Ai, ai. Puxa, vovô, está bem pesado. É, espera aí. Veja se não tem nada dentro. O que aconteceu? Ah, é que... Olha... É melhor pegar o carrinho, não é? Anda logo. Não tem nada, mas é de madeira. Ah, como posso dizer? Gorda? Por isso pesa tanto. Eu volto logo, tá, vovô? Oh, meu Deus. O que é isso? Madeira gorda. Ah, que pena. Você ganhou. Espera aí, mas foi você... Professor! Ele ganhou. Eu posso jogar uma partida com o Pedro? Aham. Sai daí, Anão. Vai? Isso. Eu já sei o que disse ao Rafa. Você mandou ele tirar fotos das meninas na aula de balé. Não é verdade. Eu disse pra ele não fazer isso. O que tal se eu disser pro professor? A verdade é que por mais que agora você queira se fazer de bonzinho... Ele vai acreditar mais em mim. Você não acha? Por favor, Santiago. Eu não quero problemas. Eu tô tentando. Então acusa ele! Quero que diga a Natanael o que o Rafa vai fazer. Como assim? Eu não posso fazer isso, Santiago. Se eu não fizer, te dou um checkmate. E não exatamente com as peças. Olha, Pedro. Você que decide. Bem, meninas. Começaremos com o Tandiu Anacruz. Vocês vejam bem o que suas colegas fazem. E... Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Repetindo. Um, estica os joelhos. Três, quatro. Atrás. Cinco, seis. Lado, oito. Esperem, esperem. Muito bem, Patrícia. Repetindo. Vamos. Ah! 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 Descobri você! Desculpa, mas esse aqui não é o laboratório de revelar fotografias? Muito bem. Pedro tinha toda razão. Aqui está o depravado. Ah! 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 Amanda, o que você está fazendo aqui? Vim buscar você. O que mais eu podia fazer? Está vendo, professora? Por isso eu tive que interromper dessa forma a aula. Não podia permitir que esse depravado ficasse escondido. Obrigada, inspetor. Não, não, não. Tenha de que. Minha missão é justamente vigiar a disciplina. Está louco por você. E a moral, acima de tudo. Foi capaz de acusá-lo. Bem, tudo isso devemos ao Pedro, que se tornou um aluno excelente e fez um esforço muito grande. Meus parabéns, Pedro. Não é verdade que ele se tornou um aluno excelente. Ele se tornou o pior de todos. Por culpa só. Seu traidor! Silêncio! Silêncio, já disse. Professora, permita que eu leve a Ana para que a castigue como merece, depois do que acabou de dizer. Depois eu cuidarei de você. Tenho que pesar um castigo muito especial. Vamos! Bom dia! Chega, por favor. Eu sei quando voltar. Não se atreva a querer pensar por mim. Se dependesse de você, não faria nada. Me ajuda a arrumar a mala. Me deixe em paz. Não tente mandar em minha vida. O que eu tenho que fazer? Ficar de braços cruzados enquanto você tudo o que faz é essa musiquinha melancólica no quarto da sua sobrinha. Amanda, já chega, tá bom? Entendo uma coisa. A vida é minha. Eu não vou embora daqui enquanto não entender o que está acontecendo com o meu filho. Salvador, e o seu contrato com o Marco Lujan? Eu estou disposto a perder absolutamente tudo pelo Pedro. O que quer dizer com isso? Entenda como você preferir. Não, é a última vez que permito que me façam exames horríveis. Espero que não precise fazer mais nada, Julia. Assim que saíram os resultados, eu entro em contato com você. Acho que já posso... Não, não, ainda não. Como? Julia, quero saber se está passando por uma situação especial. Se sofreu uma extensão do que te costuma. Bem, ser diretora do instituto não é como nadar no mar de rosas, mas estou acostumada. Hoje, na apresentação dos alunos, achei você muito tensa. Nada do outro mundo. E também não é do outro mundo que o Salvador esteja aqui. Eu me pergunto até onde está te afetando o fato de que o filho do Salvador esteja morando com você. Além de cardiologista, também é psicólogo. O coração é um órgão que está mais unido à cabeça do que muitos pensam, Julia. E às vezes conseguimos reverter o mal cardíaco sabendo o que estão vivendo nossos pacientes. Ora, não se preocupe. Ainda sem viver, sem precisar de uma terapia psicológica. Quando precisar, eu aviso. Agora me ajude, porque eu já vou. Anda. Está bem. Muito bem. A primeira coisa que vamos fazer é escolher o castigo que corresponde a você. Como deve compreender, não vai ser nada suave. Faça o que quiser comigo. Eu não me importo. Ora, quanta coragem. Quero ver se tem essa mesma coragem quando escolhermos o castigo. Já conhece as regras, não é? Já. Sim. Não. Não. Vamos fazer coisa melhor. Você vai atirar o dar. Nada melhor do que um ex-castigado para impor um novo castigo. Vamos. Vamos. Vamos, Pedro. Que o seu bom senso escolha o castigo. Vamos. Vamos. Que isso mesmo. Vamos lá, Pedro. Atire. É tudo o que falta para você terminar de matar o que era antes. Tchau, tchau.